Em nome de Vami Produções Ah, em repertório novo Sei que sou um povo complicado, sim, eu sei, né? Sei que você me quer do seu lado, mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente, que vai dar pé E se não der, a gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva até pra prudente Que moral, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva até pra prudente Que moral, hein? Suíca minha banda! Vem assim, vai! Eu sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei, é Sei que você me quer pro seu lado, mas só de te olhar, eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Tchim, tchim, um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Tchim, tchim, um brinde a esse amor A gente, que a gente sente Que vai dar pé E se não der, a gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Só fica sabendo a gente Te leva até pra pro brinde Que moral, hein? A gente tenta diferente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der, a gente tenta diferente Só fica somendo a gente, te leva até pra prudente Que moral, hein? A gente tenta diferente Só fica somendo a gente, te leva até pra prudente Que moral, hein? Quer saber se o papai aqui tem um macete Se tem chance, porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai aqui tem um macete Se tem chance, porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se o papai aqui tem um macete E quer saber se o papai aqui tem um macete Se tem chance, porque tem interesse Se tem chance, porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costas pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando De quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Cê não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você anda falando Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Oi, bebê Me diz onde você tá que eu vou Aí te vê, bateu saudade de você, bateu saudade de você Como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, ah Galopa, 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 galopa Oi, bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, 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 eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, 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 ah As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi E não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Em nome de Bife Burger, o melhor burger da cidade As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi Sei que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Para a faísca! Eu sou obcecado, eu sei Mas obcecado por tu Sei que não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor, pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor, pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, pra tu Juju Sabores, a melhor da cidade, o melhor tempero, tamo junto E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza o que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais, é o primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza o que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais, é o primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num carro cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Não deixe ela fazer mais uma vítima Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Oh, 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 oh Em nome de Bebonete Quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples diantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Oh, 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 oh Alô, meu parceiro, tomo de marcas! Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples diantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Porque achei com quem divide o endereço Somor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Aí me beijou e falou de amor Queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes diz assim ao invés do não A cura pra saúde, pra pobreza, pra miseria e educação Queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Não pode crer, não pode crer Não pode crer, vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Queria ter o dom de poder cantar 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 Tô aqui bebendo em botequim de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora meu meu tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu de novo dando porrada na mesa Tô aqui bebendo em botequim de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora meu meu tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu de novo dando porrada na mesa E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu de novo dando porrada na mesa Olha eu de novo deixa Então é você, o novo namorado dela Então é você, quem diz que vai casar com ela E muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você e nem brigar Só vim te falar Que quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso invadi seus sonhos pra dizer Faz ela feliz Daqui de cima estou torcendo com você Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Ai meu sentimento Mais uma pra gente recordar Vem assim minha banda vai E aí Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigos e baladas tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Outra vez estou aqui Com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Só vem a vontade de ligar Vou empurrar o autor na mente Pra essa vontade passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o litro Mas a cada dose Que desce Só tem a vontade de ligar Vou empurrar o autor na mente Pra essa vontade passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Me dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Me dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Quem ora pra ir embora Mas só volta, só eu saber Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E aí o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Eu faltei nessa aula E na vida eu faltei nessa aula E nessa aula Por que você gosta de ser enganada Essa casa tem Choro na despensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Em nome de Smart Shop Choro na despensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Ela me falou que carrei minha bebida Que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei beber e tô tomo uma galinha Que hoje tem 17, tá sem eu de tofinha Ela me falou que carrei minha bebida Que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei beber e tô tomo uma galinha Que hoje tem 17, tá sem eu de tofinha E junto com o Biru, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto baixo, eu vim pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha dança E vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Ela me falou que carrei minha bebida Que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei beber e tô tomo uma galinha Que hoje tem 17, tá sem eu de tofinha Ela me falou que carrei minha bebida Que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei beber e tô tomo uma galinha Que hoje tem 17, tá sem eu de tofinha E junto com o Biru, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto baixo, eu vim pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você é realidade Chorar e beber até pensei em te esquecer Mas desfensei fazer o que? Expectativa, beijar você é realidade Chorar e beber até pensei em te esquecer Mas desfensei fazer o que? Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência em mentira Tô disfarçando minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando minha carência em mentira Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você é realidade Chorar e beber até pensei em te esquecer Mas desfensei fazer o que? Expectativa, beijar você é realidade Chorar e beber até pensei em te esquecer Mas desfensei fazer o que? Beijo, beijar você é realidade 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 Obrigado.